Bom dia, gente! Olha, 11 horas, hein? 11 horas e o Bem na Hora está aqui. Estamos começando mais um programa, estamos começando a segunda-feira e que você tenha uma semana abençoada, uma semana de muita paz, uma semana de muita luz, que seja uma semana esplêndida pra você, tá bom? Com bastante paz, com bastante saúde, tudo aquilo que a gente precisa pra viver bem. Legal? Fim de semana exagerou um pouquinho ou não? Então, comeu muito? Ah, isso sempre acontece. Final de semana é meio complicado. E no futebol? O Corinthians ganhou mais uma, é mais líder do que nunca, tá difícil alcançar esse tal de Corinthians, hein? Palmeiras perdeu do Cruzeiro depois daquele empate de 3x3, Palmeiras ontem perdeu por 3x1 no Mineirão e o Santos ganhou do São Paulo. Pô, nosso time, eu vou te contar, tá demais, gente? 3x2 ganhamos do São Paulo. Eu nem sei como é que a hora certa está aí ainda, porque o meu amigo Califa é São Paulino Rocha e quando eu cheguei, eu sem querer, eu falei pra ele, olha, o seu time está em último. E ele ficou bravo, eu falei, não, Hernandes, para com isso. Meu time não está em último, está em penúltimo. Então, desculpa, Califa, desculpa. Eu não sabia que o seu time estava realmente em penúltimo, eu pensei que fosse o último, então não é. Então, retira o que eu disse, tá bom? É, Califa, tá difícil de acertar a casa, viu? Não tá legal, não. Bom, gente, mas o futebol é bom, o jogado dentro de 4 linhas, mas no final de semana estragaram o espetáculo. Lá em São Januário, que pancadaria, que coisa feia, ô meu Deus. Futebol não foi pra isso, viu? Foi inventar o futebol pra ser uma disputa saudável. Você vai ver que o nosso programa de hoje é sobre futebol. E nós vamos mostrar como esse esporte transformou a vida de um jogador e de garotos de um bairro da periferia de Birigui. Os nossos telefones já estão liberados pra você participar do programa e conversar comigo. 18-3636-3001. Ou pelo nosso WhatsApp, você pode mandar o seu recadinho, mandar a sua foto, fazer o seu vídeo aí em casa e mandar pra gente. 18-9-97-30-7493. Vai lá no nosso Facebook, curta a nossa fanpage. facebook.com.br Bem na hora SBT. E aí fica ligadinho em tudo o que acontece no SBT Interior através do nosso portal, onde você também pode assistir ao vivo o nosso programa. É só acessar sbtinterior.com.br Ah, e deixa eu contar uma curiosidade. Você sabia que hoje é comemorado? Uma coisa que eu adoro. Dodô, Dedé, Didi, Dudu, acho que toda a turminha nossa aqui nós gostamos demais. Hoje é o dia da pizza. Olha só, mostra uma foto dessa num momento como esse, 11 horas. A senhora tá preparando aí o almoço, mas uma pizza é bem-vinda até no almoço, né? É muito gostoso. É verdade. E esta data homenageia uma das invenções culinárias mais apreciadas por diversas pessoas ao redor do mundo. Você come pizza em qualquer lugar do mundo, especialmente os brasileiros, porque a pizza do Brasil tem um sabor diferenciado. Qual que é o seu sabor preferido aí em casa? Hã? A senhora, a senhora. Qual é? Ah, portuguesa. Muito boa. Gosto muito, gosto muito. Mussarela também gosto. O meu é todas. Vamos responder assim, porque eu que vim, a gente come. É muito gostoso, é muito gostoso mesmo. Bom, deixa eu dar um abraço aqui para o meu amigo Jorge Vinícius, da Esporte TV. Grande Jorge Vinícius, de Penápolis, vendo a gente ao lado da Daniela e da Maria Luísa. Ah, beijão para a Maria Luísa, que eu tenho certeza que está vendo o nosso programa agora. Que bom. Aí na cidade de Penápolis. Onze horas e quase quatro minutos. E você, curtiu muito o fim de semana da Espoa Arassatuba? Foi? Vocês viram a super presença VIP que o SBT Interior levou para o camarote da Bramba no sábado? É, para curtir o show da Anitta e do Jorge Matheus, viu? A nossa apresentadora linda e maravilhosa, Ellen Gansaroli. Olha a Ellen aí, gente. Cada dia mais bonita essa menina, cada dia mais bonita. Foi um sucesso, é claro, uma simpatia. Ela parou o recinto de exposições. Se você quiser ver uma entrevista exclusiva com ela, não saiga daí, que no programa SBT e Você, com a Mira Filizola, você vai conferir tudo ainda hoje. Ainda hoje. Legal? E a matéria de hoje é sobre mais um exemplo do bem. Não vamos falar de pancadaria no futebol, não. Das torcidas. Vamos falar de coisa boa. Porque aqui nesse programa, bem na hora, tudo que é bom, nós mostramos. E o exemplo de que o esporte pode mudar a vida de muita gente. Neste caso, mudar a vida de cerca de 100 crianças. Você vai acompanhar comigo agora, esse ajeite aí no sofá, para a gente acompanhar essa matéria legal da Jéssica Tábuas, com as imagens do Paulo Oliveira. Roda! Diretamente de Birigui, hoje o Bem na Hora vai contar a trajetória inspiradora de um homem que encontrou nos gramados a realização profissional. E que mudou por completo a vida de cerca de 100 meninos aqui da cidade. Então, quer conhecer essa história? Me acompanhe. Almir Dias tem 33 anos e foi no campo de futebol que descobriu um talento. para toda a vida. A paixão pelo esporte. Eu sou mineiro, sou do interior de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, né? Na cidade de Canápolis. E era muito difícil, era muito difícil acesso ao futebol. Porque não tinha equipes profissionais naquela região. E naquele momento a gente trabalhava na roça, na agricultura. Era muito difícil, família muito humilde, carente. Mas Deus me deu esse privilégio de uma pessoa me ver num jogo e me fazer o convite. Eu não pensei duas vezes, aceitei. Foi muito complicado ficar longe da família, longe dos pais, dos amigos, dos irmãos. Mas o sonho falava mais alto, né? Então, com pouco menos de três meses, eu já estava no cenário nacional, já estava na equipe do Figueirense. E ali foi dando sequência na minha carreira. Fotos e camisetas dos clubes brasileiros pelos quais passou, hoje são recordações que ele faz questão de mostrar com muito carinho para o filho. O Vitor Hugo tem só nove anos, mas já segue os mesmos passos do pai. Que, por sinal, é o treinador dele. Aqui é meu filho, ele é meu aluno. E eu sei diferenciar isso dele, mas ele tem dado uns passos legais, né? Tem dado uma chegada legal aí na garotada aí. O pessoal reclama, fala que ele pega um pouquinho mais duro, pela estatura também. Mas, tomara a Deus, se for à vontade de Deus, que ele venha seguir os caminhos e pode escrever a sua própria história. Ele dá muita força para mim caminhar no jeito certo. O amor pelo futebol é tão grande que chega até a emocionar ele, que faz parte de todos os aspectos da vida dele, inclusive a parte amorosa, porque você já é casada há dez anos com a Ana Paula. E essa história de amor começou no campo também, né? É, com certeza, né? A Paula foi uma benção de Deus na minha vida. Eu tive muitos problemas também pessoais, né? Por viver sozinho, né? No mundo. E eu falei para Deus que eu precisava de uma pessoa especial, né? Para que pudesse me ajudar e caminhar comigo, né? E Deus trouxe a minha esposa, né? Sempre estava ali no campo, ali, vendo alguns jogos. Apesar que ela era muito fã, né? De futebol, mas ela foi a alguns jogos, mas porque Deus já tinha preparado. Ana Paula, foi amor à primeira vista? É, praticamente, né? Foi amor à primeira vista, eu acho que sim. Companheirismo que resiste ao tempo. Depois de pendurar as chuteiras, resolveu oferecer todo o seu tempo e conhecimento a um projeto social, que atende cerca de 100 crianças da periferia da cidade. O projeto social GEB, né? Que é o Grêmio Esportivo Birigui, foi um sonho. Era um sonho também, porque quando eu comecei, eu não tinha esse apoio. E eu tenho muitos amigos aqui em Birigui, né? Adotei Birigui com a minha cidade, né? A qual eu estou há 10 anos, me sinto um cidadão biriguense. E senti essa necessidade. Muitas crianças carentes, muitas crianças que necessitavam, né? De um apoio. E eu senti no coração de aquilo que eu aprendi, eu poderia passar para frente, né? Foi quando eu comecei esse trabalho. E quando você olha para esses 100 meninos, o que você sente? Você considera todos eles seus filhos? É, para mim, os meus filhos, né? Porque eu considero, assim, eu tenho um filho, mas Deus me deu mais 100. E quantos outros, né? Hoje eu não posso encontrar infinitos, né? Onde eu passo, professor e tal. E aqui é gratificante. Esse é o meu pagamento, né? Então, a gente tem um amor muito grande. Quando eu chego no final de semana, eu tenho que despedir deles. Então, eu só vou poder ver... Na outra semana, então, para a gente... Só Deus sabe o que a gente passa. É o meu sonho, é o meu desejo de fazer um algo a mais, né? E eu não posso, mas eu tenho fé em Deus que... Que Deus vai mandar a pessoa do bem para me ajudar nesse projeto. Eu preciso dar o café da manhã dignamente para eles. Um café, um noite da tarde. Eu preciso ter uma cobertura. Eu preciso... Eles têm que ter um sapato, um calçado. Muitos não têm. E só Deus sabe que eu tenho passado. As pessoas não sabem que eu passo, que eu vivo. Mas eu sozinho, particularmente... Me desculpe por me emocionar, porque... Eu fiquei dois anos. Eu não tinha um real. Eu não quero um real. Na família faltavam as coisas. E eu tinha que dividir com eles. Pois é, gente. Eu acho que... As lágrimas do Almir... São lágrimas daquelas pessoas que nós sabemos que tem tudo dentro de si... Para compartilhar com o ser humano. E que, de repente, precisa de uma pequena ajuda. Não é muito, não. Precisa de uma pequena ajuda. Para dar um empurrão nesse projeto. E você vê a sinceridade, a vontade que ele tem. Contando aqui para a gente, da maneira que ele age com essas 100 crianças que estão lá no comando dele. Essas crianças que precisam de um lanche quando chegam, que de repente não tem. Ou precisa de um tênis, precisa de uma chuteira. Enfim, para jogar o futebol, que é isso que eles fazem. E que o Almir fez em toda a sua vida. Hoje ele quer dedicar a essas crianças essa vontade de fazer com que essas crianças possam se tornar, no futuro, um jogador de futebol. Mas não só isso. Um cidadão do bem. É isso que ele quer. É isso que ele precisa. E nós vamos continuar contando essa história bonita aqui no segundo bloco. Dessa família linda que você viu. E dessa vontade que o Almir tem de vencer com o projeto Gerbi em Birigui. Ok, gente? Já, já eu vou mostrar um pouco mais. E atenção, você que adora economizar quando faz as compras do mês. No Bufato você encontra todos os dias ofertas sensacionais em todos os setores da loja. É muita variedade em frutas, verduras, legumes, carnes, eletro, bazar, mercearia. Enfim, o que você quiser, você encontra mais barato no Bufato. Faça igual eu, vá no Bufato. E claro, com muita qualidade que você já conhece. Dá só uma olhada. Assista agora. Tabloide na TV Bufato. O seu novo canal com as melhores ofertas. Ofertas para a sua compra do mês no Bufato. Farinha Globo 1,1,59. Barato demais. Iogurte frimeza 540 gramas 2,79. Arroz rosarito 5,9,78. Mussarela 16,98 kg. Preço baixo sempre. Fralta Pumper Comfort Sec Forte Bag 54,90. Amaciente Comfort 2,7,98. É Mufato, é pra você. Então já sabe, pra economizar nas compras do mês, vai pro Mufato. Mufato faz bem feito. E nós vamos agora pra um rápido intervalinho, é rápido. Já já eu volto pra trazer um pouco mais desse projeto lindo do Almir. Não saia daí, de repente você pode ajudá-lo. E a gente vai ficar muito feliz com isso aqui no nosso programa, que é do bem. Pra ajudar pessoas que têm um coração tão grande, uma sensibilidade tão grande como esse rapaz que está à frente desse projeto. Eu volto já. Legal, gente. Vamos lá. 11 horas e 16 minutos. Eu estava lembrando agora, enquanto estava o intervalo aqui no ar. Lembrando o seguinte, o Dodô, o Dedé, vocês que estão aqui, o Dodô, a moçada toda da suíter. Só pra dizer o seguinte, quem é que não comeu, como hoje é o dia da pizza? Quem que não... de manhã, quando você... Você compra uma pizza e sempre sobra alguma coisa pro outro dia, não sobra? Sempre sobra um pedacinho lá. Mas aquele pedacinho que sobra pro outro dia no café da manhã, é tudo de bom. É tudo de bom. Já aconteceu com vocês isso? É? Legal? Você também, Dodô? Você tem um bacinho... Você tem, pelo seu corpo físico, as pessoas te conhecem bem aqui. O quê? Uma pizza? Vai aí? Não, uns quatro pedacinhos. Rapaz, não é brincadeira não, hein? Que coisa boa. Bom, voltando, gente. E as crianças, hein? Já estão de férias? Os meus já estão tudo de férias. O José, a Maitê, a Maria Clara, está todo mundo de férias. E aí? Crianças pra lá, crianças pra cá o dia todo brincando, hein? A mamãe, às vezes, fica lá... Ah, meu amor de Deus, não aguento mais essas crianças. Mas é tão gostoso, não é mesmo? E pra começar a sua segunda-feira lá pra cima, olha o vídeo que nós separamos pra você. Tenho certeza que não tem como ficar de mau humor vendo a farra dessas duas crianças e a inocência delas. Vejam só. Um balde de água e não precisa mais nada, né? Eles se divertem até. Que coisa boa, gente. Criança, é tudo de bom. Bom, e aqui já veio alguém dizendo que o Dodô, que é o nosso cameraman aqui, o Dodô, na verdade, é isso mesmo. São quatro pedaços de pizza que ele come. E o Dodô descobriu por quê? Porque ele corta no meio. Corta a pizza em quatro. Ó, tá vendo? Olha as más línguas aí falando de você que come tão pouco. Que coisa, gente. Mas vamos continuar mostrando esse projeto. Eu me emocionei porque a reportagem foi muito linda. É bacana quando você tem a palavra, sai do coração, sai lá da alma. E foi isso que o Almir fez quando nós mostramos ainda no primeiro bloco. Mas agora eu quero mostrar pra você como esse projeto anda mudando a vida de muitas crianças em Birigui. Usando o futebol como ferramenta pra inclusão social. Mas claro que precisa de ajuda pra se manter. Pra se manter vivo. E continuar fazendo o bem. Roda. São cerca de 100 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos que pegaram gosto pelo esporte depois de entrar para o clube Grêmio Esportivo de Birigui. Projeto criado pelo treinador Dias. Eu não tinha lugar pra treinar. Aí meu amigo falou desse projeto. Aí eu vim pra cá e aprendi muita coisa aqui com os sortias. Ele é um professor muito dedicado por nós. Ele pega bastante no pé. Ele sempre quis o nosso bem. Eu amo muito ele. É como um pai pra mim, né? Não é uma família que... Um lugar em que a maioria das crianças vem pra se divertir. Aprender, mas também... Pra matar a fome. A gente tá passando por necessidade, né? Que não come em casa, também que não tem. Aí é isso. Aí a gente fica passando fome. Falta de recursos que colocam em jogo o futuro do projeto. E principalmente o bem-estar dessa rapaziada. A gente passa por algumas necessidades, né? Falta de materiais, falta de um café da manhã também, né? Como o meu amigo disse. Aí muitas das vezes as crianças vêm, querem, sentem vontade. Muitas das vezes não tem. A realidade é essa, né? Estamos necessitando, né? Com urgência mesmo do lanche para as crianças, né? Para que eles possam se alimentar. A gente tá com uma dificuldade muito grande em conseguir, né? Como você mesmo tá vendo aí, a gente conseguiu alguma doação da geladeira. E agora nós precisamos abastecer ela, né? Com frutos e tecilho, leite, suco. Pra gente poder tá fornecendo o café da manhã e o lanche à tarde para eles. Um gramado que concentra sonhos e também muitas dificuldades. É aqui, nesse espaço, que crianças e adolescentes da periferia de Birigui buscam todos os dias um futuro melhor. Quando eu pisei o pé aqui, o senhor passou uma segurança, o time passou uma segurança, porque a gente não só brincou, mas eles também abraçou nós e nos ajudou bastante. Jogar do lado do Balbuena, né? Do Corinthians. O maior sonho. Desejos sinceros de corações puros e cheios de esperança. Ah, e que essa esperança possa vir em breve. Tenho certeza, né? Tenho certeza. Sobre esses garotos que serão, no futuro, sempre, talvez, grandes jogadores. Porque a maioria dos grandes jogadores desse país saíram de projetos como esse. Um projeto que você viu, não tem ajuda no momento de ninguém. Projeto que o Amir está, o Dias, o Amir, ele está tocando sozinho, fazendo ali com o esforço de um pai de um garoto, com o esforço do pai do outro. Enfim, eles se encontram e, de repente, vão levando aí esse projeto pra frente. Mas precisa muito da gente. Se é que você está aí em casa, quantas pessoas, quantas empresas aí de Birigui, nós temos tantos empresários aí em Birigui, que eu tenho certeza que poderiam ajudar, que poderiam patrocinar esse projeto. É um projeto lindo, gente. Só que essas crianças precisam, sim, de um café da manhã melhor, de uma fruta pra comer. Precisam também de uniforme, precisam de uma chuteirinha, pra que eles possam fazer esse projeto direitinho. Por enquanto, é o sonho do Amir, o sonho da Ana Paula, do Vitor Hugo, essa família maravilhosa, nesse projeto que é fantástico e que nós apoiamos aqui no programa Bem Na Hora. Enquanto você está pensando, como é que eu vou ajudar, Hernandes? Como é que eu vou ajudar? Eu quero ajudar, sim. Eu quero dar uma força pra esses garotos. Então aproveite, pegue o telefone 3636-3001. E ligue pra gente, vem pra cá, fala com as minhas Hernandetas, estão esperando você, pra que a gente possa ter algo mais, pra que o Dias possa dar alimentos e fazer o lanchinho dessas crianças, tá? Eles estão precisando de materiais esportivos, e eu quero que vocês possam, através do nosso programa, ajudá-los. Bom, beijos e abraços. Acho que alguém falou, ah, mas hoje não tem beijo e abraço. Mas lógico que tem. A Fernanda de Buritama diz que não perde o programa e que adora assistir o Bem Na Hora. Muito obrigado, Fernanda. O Jô Cival é do bairro Jussara, de Arassatuba. Ele quer mandar um beijo pra namorada. Ele aproveitou aquele clima romântico, né? Aproveitou pra mandar um beijo pra Edneia, dizer que te ama muito, Edneia. Olha, Edneia, segunda-feira, recebeu uma declaração de amor dessas? Hã? Que coisa boa! O Flávio é de General Salgado. Ele diz que não perde o programa Bem Na Hora. Parabeniza a todos pelas ajudas. É verdade, eu quero aplaudir essas pessoas maravilhosas que nos ajudam tanto a ter o nosso programa. É, aplauso pra todos. O Gabriel quer mandar um beijo pra mamãe. A Mara, eles são de Ilha Solteira. A gente tem uma audiência fantástica aí na cidade de Ilha Solteira. Muito obrigado. Mande sua mensagem para o nosso programa no nosso WhatsApp. 189-9730-7493. Ok? Esse é o nosso WhatsApp. Então, manda pra cá, manda pra cá. Ah, e eu quero pedir uma coisinha pra você. O Andréia, tudo bem, Andréia? O Andréia daqui a pouquinho vai fazer aqui o programa, o SBT Interior, primeira edição. Eu tô perguntando pra você, Andréia, que eu quero pedir também pras pessoas de casa uma coisinha aí. Você tem alguma dica caseira infalível? Você tem? Deve ter, né? Tenho certeza que você tem. Daquelas que levantam até de ponto. A senhora tem aí? Tomanda pra gente. Aquela dica de um chá que ajuda na gripe ou o que eu faço pra melhorar a minha voz. Faça um chá de maçã. Ajuda. Não sei. Mande pra cá. Aquele remedinho caseiro pra crescer cabelo. Tem? O cabelo ficar mais ajeitadinho assim? Tem? Não sei. Eu quero saber. De repente você tem uma dica aí que vai ajudar muita gente. A dica do bem. E nós vamos até a sua casa. Vamos bater um papo com você e mostrar essa dica do bem aqui no nosso programa. Ok? Então mande aí a sua mensagem pelo WhatsApp 18997307493. Eu fico muito feliz em saber que você já está ligando pra cá. Muita gente não quer se identificar, é evidente. São pessoas que falam, ah, eu quero ajudar aí o projeto do Almir, mas eu não quero nem que você fale o meu nome. Tá bom, não há problema nenhum. De repente são as pessoas que preferem dessa forma. Mas outros não. Gostam de falar, gostam de passar à vontade. Eu acho que quando você quer ajudar, independe se você quer se identificar ou não. O importante é que você está ajudando o projeto. E o projeto precisa de ajuda. Esse projeto lindo, maravilhoso. Tem mais imagens do projeto aí pra mostrar? Dessas crianças, principalmente? Eu não sei se vocês têm. Isso, olha aí. Almir, você emocionou a gente hoje aqui, viu rapaz? Olha com toda a sua sensibilidade. Fazer o que você está fazendo por essas crianças. Você que passou por grandes clubes do futebol brasileiro. E que hoje está aí demonstrando toda a sua boa vontade para com essas pessoinhas maravilhosas. Essas crianças que estão começando sempre num projeto, pensando no ideal, num futuro melhor. Enquanto elas estão juntos, eu tenho certeza que fazem avisades. Não vão esquecer esse momento. Eu, na verdade, nunca fui lá um grande jogador de futebol. Mas já participei, assim, quando era garoto, de projetos. Não tinha dessa forma, dessa envergadura. Mas tinha sempre alguém que fazia algo pelas crianças. E eu entrava nesse meio aí. Eu não gostava. Esperava ser um grande jogador de futebol. Virei loutor. Foi melhor. Foi melhor. Não dava pra essas coisas. O futebol estava difícil. Estava difícil. Bom, gostou de ver mais esse projeto que muda a vida de pessoas? Gostou? Eu amei começar a semana te mostrando mais esta ação do bem. Lembrando que quem quiser doar alimentos, materiais esportivos, que eles sempre estão precisando, é só ligar pra nossa produção no 18-3636-3001. Que pena. Estamos chegando ao final do programa. Tem que terminar 11h28. Eu tenho alguns segundos aqui. Então, deixa eu falar com você que antes de terminar o bem na hora de hoje, eu quero te deixar aqui uma mensagem. Preste muita atenção. A felicidade, ela não depende do tempo. Não, não depende. Não depende da paisagem. Também não depende. Nem da sorte. Às vezes alguém fala assim, ah, depende do dinheiro. Também não depende. Ela deve vir com toda a simplicidade. De dentro pra fora. De cada um para todos. Pense nisso. Muito legal, né? Nosso programa vai ficando por aqui. A nossa querida Andréia Mello já está aqui pra apresentar o SBT Interior 1ª edição. Toda chique. Aqui toda bonita. E logo em seguida vem chegando a Mira Filizola. Hoje na Mira você viu. Tem a Gansarola. Então vai lá. Fique ligadinho aí. Não desligue o seu televisor. Fique sempre prontinho. Porque tem muita coisa boa no programa da Mira Filizola hoje. Tá bom? Beijos. A gente se vê amanhã. Até lá. Bom dia. Bom dia. Tchau.